Fala meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Cedric's React mais uma vez galera E hoje vamos trazer um react especial aí galera, tem muita gente falando aí desse vídeo galera Que é o vídeo do Lucas lá do inutilismo, galera do céu, mano, esse vídeo tá bombando E a galera falou que o que o Lucas fez ali foi inacreditável Vou assistir aí pra primeira vez e vamos ver como é que ficou esse vídeo aí galera Mas antes de a gente ir pro vídeo, não esqueça de deixar o seu super likezão aí no vídeo galera Inscreva-se no canal do Cedric's, clique no sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canalzão Ô galerinha, então é o seguinte, vamos assistir então o vídeo aí do Lucas do inutilismo, né, 2020 em uma música Bora lá então, solta a vinheta Beleza, então galera, preparados? Aperte o cinto aí, vamos curtir aí 2020 em uma música aí Acho que é uma coletânea aí das músicas que fizeram sucesso em 2020 A gente tem a referência e sabe que o Lucas é um excelente músico, né Ele já fez, acho que foi em 2019, que por sinal também não assisti, mas fiquei sabendo que ele fez algo parecido Bora lá galera, curtir esse react 2021 em uma música em 3, 2, 1 Vamos lá, vamos ver, vamos ver galera Ô qualidade do vídeo, mano Cafézão, cafézão é bom Faltou minha xicrinha de café aqui galera Ô produção, hein Parabéns aí Lucas Ah, quarentena galera Tá falando sobre Período de quarentena, hein Galera desinfectando lá fora, cafézão, tá preso Boa sacada, hein, boa sacada Ah, olha só As referências aí, os meses, né O calendário todo espalhado Os meses aí que Essa Doença assolou aí o mundo todo Bom Fim de ano chegou É hora da gente olhar pra trás E relembrar tudo o que aconteceu Mas como seria o ano de 2020 Em uma música? Bora Boa Cara, olha o cenário, velho Caramba, mano Olha o cenário Que vista Olha a bateria A batera Caraca A bateria Guitarra Cantando Cantando Ó, confidencia Sensacional, cara. Cara, conhecida essa também. Ah, o Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Nossa. Sensacional. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Nossa, mano. Pop Star. É o que, é o tipo. É o tipo. É o tipo. É o tipo. eu quero uma longa vida Cara, que música é essa, mano? Dua Lipa Sensacional Nossa, mano Cara, parabéns, Lucas Moeu tudo, cara Nossa, mano Bateras viradas, cara Bateria, guitarra, contrabaixo, vocal Mandou muito Cara, sensacional, mano I'm not your friend Or anything You think that you're the man I think that boy I'm not your friend Adam I think that boy The Box? Acho que é Peso É Nossa, mano Não dá pra ficar parado não, galera Oh, transição As transição estão demais, cara Não sei o nome Mas eu acho que é o Drake É do Drake Cara Que arranjo Que produção fantástica, cara Beleza I said what I had to and did what I did Never turn my back on every chick, I forbid Virtual got the better call my wrist doing front flip Giving you my number but don't hit me with no dumb shit What? Oh, 100 times for the cheap swing on his thing, a little bitch Oh, I don't flew or not to be my domain, not a mother bitch Oh, drop three dollars on the ring, call it better drunk, a little bitch Oh, I was in the trap serving cocaine, I ain't been the same since Oh, granny, she was staying right there while I catch a play on a brick Oh, I make the little fuckers go here while I tell you that I said certified free, seven days a week Ah, ha, ha, ha Oh, yeah Oh Bam, bam Nossa, mano, que produção, Manu Macaroni and the pot Blanket Nossa, mano Moeu O que é 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 o vídeo pra eu te botar e eu vou te comprasar então vai já se preparar na rabatão, mata pão sensacional oh Juliana que toque de mim já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo oh Juliana que toque de mim já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo precisar, precisar vem jogando esse mundo prepara, pode ir pra fazer só como eu o piso do baixão velho cara, olha embaixo bailou anitta o piso nossa 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 mano cara Lucas você é um gênio cara nossa nossa cara 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 também cara 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 tá bom que que é cara baróis que eu vou correr onde encontrar eu não sei não sensacional cara nossa mano que é isso e trabalha sensacional cara nossa cara e o lucas canta muito velho nossa mano que é isso nossa mano que vídeo cara cara as transições sensacionais que trabalho cara olha 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 nossa Tchau, tchau. Nossa, mano Cara, que lugar fantástico A locação, cara Nossa, mano Sensacional Man, stop Meu Acabou? Pô, galera O que foi sensacional Esse vídeo, galera Meu Deus do céu, cara Lucas, parabéns, cara Você é um gênio, cara Nossa, mano, curti demais Esse vídeo aí Galera, espero que vocês tenham curtido esse react Apesar que foi um vídeo longo, hein Quase 14 minutos aí de vídeo Quase 15 minutos de vídeo, né, galera Mas foi um vídeo fantástico, né A toa que tá bombando aí Esse vídeo aí no mundo todo, né, cara O Lucas aí é sensacional Um gênio, galera Espero que vocês tenham curtido o react Não esqueça aí de se inscrever no canal do Cedrics Deixar o like no vídeo E clicar no sininho da notificação Grande beijo Abraço Fui Tchau 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 Tchau